Filho, a porta que seria da miséria e da solidão, se transformou em porta de esperança. Pegue na mão do seu irmão e diga assim, nesta noite Deus está transformando este cativeiro em lugar de vitória na tua vida, quem acredita sim, abra a sua boca e dê o glória para Jesus. Pastor Sena, eu me lembro de Lucas 7, quando a viúva a porta da cidade, assim como Mateus encontrou na porta da cidade, ela chorava, ninguém poderia lhe ajudar, mas de repente o Nazareno chega, para o enterro e diz, não chore mulher, ele toca no caixão e diz para o jovem, jovem, eu te ordeno, levanta, e o jovem levantou, ele ressuscitou, hoje Jesus marcou um encontro com você, a porta deste templo, porque você não sairá daqui, da mesma maneira que você entrou, você pode ter entrado angustiado, mas sairá daqui cheio da glória de Deus, e Deus transformará a tua vida, em lugar de vitória, quem acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para adorar, aleluia, naquele lugar ele ouviu, ele está no monte, e ele descobre, que quando todo mundo diz que não tem mais jeito, Jesus sempre abre uma porta, não, você não entendeu querido, eu vou repetir, para você da glória a Deus, quando as circunstâncias estão difíceis, quando ninguém mais pode te ajudar, quando o homem não pode fazer, quando ninguém mais pode te ajudar, quando as soluções médicas, as soluções jurídicas, as soluções humanas, acabam, é aí que o meu Deus opera, porque Ele é Deus do impossível, quem acredita, levante as mãos do céu, e aplauda, exalte, e adore o nome do Senhor, Aleluia, Ele está no monte, o leproso que iria agora, direto, para o leprosário, ele descobre, existe uma porta, que eu posso bater, e Ele se direciona, aquele monte mesmo, de pano de saco, com a sua carne, toda coberta, como se fosse neve, o sino tocava, e todos se afastavam, e parece que eu vejo, alguém que se levanta, da oração, não, você não entendeu, a multidão, se afastava, mas havia alguém, que não se afastava, havia alguém, que quando, olhou para Ele, Ele disse, Pedro, Tiago, João, levantem-se, e eu quero crer, que eles perguntaram, porquê, eu tenho que descer, alguém que precisa, de mim, não, você não entendeu, Ele estava no monte, Ele estava orando, Ele estava jejuando, Ele estava consagrando, Ele estava buscando, a face do Pai, e quando o Pai, o toca, dizendo, vem alguém aí, que está abandonado, perdido, que ninguém dá valor, Ele se levanta, e diz, eu vou lá Pai, mudar a história dEle, porque eu vim para isso, vem cá, vem cá pregador, vem cá meu filho, você vai ser Jesus, e eu vou ser o leproso, amém? fica mais um pouquinho, para lá, o leproso, nos ensina, algo muito importante, é uma coisa, que quando nós, enfrentamos, qualquer tipo de luta, o inimigo, faz de tudo, para ouvir, dos nossos lábios, murmuração, o leproso, não foi ali, para murmurar, a multidão, se afastou, Jesus, se aproximou, e o leproso, eu só vim aqui, eu só vim aqui, para uma coisa, para me prostrar, e fazer aquilo, que eu não posso, mais fazer, na congregação, é te adorar, não, você não entendeu filho, você tem um privilégio, de adorar o Senhor, você tem um privilégio, de estar na casa do Senhor, e o diabo, quer calar a tua voz, mas eu profetizo, nessa noite, que principados, potestades, não poderão, calar, a voz de Deus, na tua vida, quem acredita nisso, adore a Ele aí, levante a sua mão, e adore, eu estou acabando, Glória a Deus, você está sentindo Ele aqui, e quando Ele, viu a adoração, a Bíblia diz, que Ele não resiste, a um coração, que é quebrantado, diante dEle, Ele não resiste, um coração, que quando chega na presença dEle, se manifesta, Ele não resiste, um coração, que chora, que geme, que glorifica, que exalta, no meio da prova, sabe o que é que acontece, Ele desce, não, você não entendeu, o meu Deus não resiste, a um coração, a quebrantado, e nessa noite, Deus está olhando, para a cidade, de Criciúma, no centro, desta cidade, olhando, para uma certa igreja, chamada, Assembleia de Deus, Templo Central, e está olhando, corações, desse lugar, depois da adoração, acontece, uma coisa, milagrosa, toque no seu irmão, só toque nele, só toque nele, esse toque, foi normal, não é filho, mas fica um pouquinho, de pé aí, empresta hoje, as tuas mãos, para o dono, do milagre, eita Deus, levanta a tua mão aí, empresta hoje, as tuas mãos, para aquele que faz, a obra, o rabadarabasharabadarabashai, empresta hoje, as tuas mãos, para aquele que faz, a doença, a doença, a doença, a doença, porque quando ele toca, eita Deus, quando ele toca, a enfermidade, sai, gigantes, caem por terra, quando ele toca, deserto, deserto, vira lugar de maná, você crê? essa noite, eu quero profetizar sobre você, sobre a sua vida, que o toque do Senhor, chegará sobre você, eu quero convidar você, a vir aqui na frente, venha, cadê aquele conjunto, maravilhoso, quem está na campanha, venha, quem também não está, venha, venha à frente, cadê aqueles músicos, abençoados, fecha os olhos, fecha os seus olhos, nós vamos cantar agora, escute, Deus nessa noite, vai fazer algo extraordinário, na tua vida, e não é porque eu estou pregando, é porque o Senhor vai fazer, Ele vai te tocar, fecha os seus olhos, coloque a mão no ombro do irmão, que está à sua frente, ao seu lado, não sei, a Bíblia diz, quando ele tocou, e disse, quero, fica limpo, o milagre aconteceu, você vai determinar, nesta noite, que o milagre vai acontecer, na vida desse irmão, você vai determinar, que o milagre para ele, é hoje, é agora, e nessa noite, eu creio, que o Espírito Santo, já começa a se mover, aqui nesse lugar, Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor, nosso Deus, Aleluia, 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 poderoso é o Senhor, nosso Deus, cante comigo, mais uma vez, Aleluia, diga, Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Feche os seus olhos, nessa noite o Espírito Santo, vai tocar aonde está a dor, Talvez a sua dor não esteja na carne, ou esteja, Isso, fale com Ele, chore na presença dEle, porque nessa noite Ele quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Senhor, eu te peço agora, células que estão doentes, ouçam a voz, não daquele que fala, mas daquele que ordena. Que todas as enfermidades ouçam a voz do Senhor nesta noite. O Deus que está tocando esta igreja, o Deus que está visitando este corpo, Todas as células doentes, sejam renovadas agora. Em nome de Jesus, que todos os cadeados do inferno, que tem travado as bênçãos, As bênçãos do Teu povo de chegar às Suas mãos, Que sejam quebrados, cadeados, ferrolhos e algemas, E que nessa noite, o mesmo Espírito que curou o leproso, possa se apoderar desta vida e reavivá-la, restaurá-la. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Abençoa os teus filhos, Senhor, digno de louvor. Só a igreja agora. Digno de louvor. Tu és santo, canta igreja. Santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Ele desceu na terra por você. E nessa noite. Ele determina a Tua vitória. A Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer um convite especial. Antes de você voltar ao seu lugar. Talvez você esteja aqui. Deus falou o seu coração. E nessa noite. Você diga, o que é que está faltando? Que coisa linda, né, pastor? Pessoas chorando. Isso é maravilhoso. Espírito Santo. Eu tenho a certeza. Que o Espírito Santo trouxe você hoje aqui. Para que você inicie uma nova trajetória. Um novo momento com Ele. Você crê nisso? Para que você possa entrar nesse novo ano. Com um novo coração. Uma nova mente. E para que? Ele possa. Restaurar. Tudo que você perdeu. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta. Assim como Jesus fez a Mateus. Eu não te faço uma pergunta. Eu te faço um convite. Vem. Vem. E vive essa nova história. Com Deus Todo-Poderoso. Existe alguém aqui? Que gostaria de abrir o seu coração. E o Espírito Santo está falando com você. E eu queria orar pela sua vida. Existe alguém? Levante a sua mão. Ali está uma senhora. Venha, irmã. Venha. Alguém que esteja porventura afastada. Existe alguém? Amém. Eu queria uma irmã para abraçar ela. Dá um abraço forte. Glória a Deus. Existe mais alguém? Nós já vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos. A tua igreja. Abençoa eles agora. Eu determino sobre a vida destas pessoas a vitória. Porque elas não escolheram, pai, estar em outro lugar. Eles vieram ao teu monte santo. Para ouvir a tua voz. E aqui estão eles. Sim, Senhor. Com dores, com chagas. Mas tu pode curar todas elas. E nessa noite, como profeta de Deus. Eu determino que vai valer a pena esta vinda até aqui. Eu abençoo a vida deles, pai. A casa deles. E abençoo este ano que está nascendo para eles. Abençoo que será mano de prosperidade e de vitória. Um ano de portas abertas. Um ano de realização. Um ano em que Deus se manifestará de maneira poderosa. E que todos eles dirão. Verdadeiramente. O Senhor. Desceu na terra pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Glorificando o Senhor. Sente um pouquinho. Queridos. Ali embaixo vocês encontrarão. Os nossos DVDs. Não saem ainda, por favor. Sente-se. Aguarde a benção apostólica. Eu quero agradecer o pastor João Seno. Muito obrigado. Pastor Andrino. O Senhor mora no meu coração. Deus abençoe. Lá fora. Vocês encontrarão no saguão. Lá na entrada. As nossas últimas mensagens em eventos. Muitos eventos aqui em Santa Catarina. Espalhados pelo Brasil e em alguns lugares do mundo. Nós trouxemos ali cinco temas de mensagem em DVD. E uma coletânea de sucesso em CD. Onde nós cantamos. E temos ali nossas últimas mensagens. Em eventos como os Gideões Missionários da Última Hora. 2012, 2013 e este ano. Estão ali embaixo. E todos os DVDs acompanham 40 minutos de louvor ao vivo. E a pregação da poderosa palavra de Deus. Amém? Temos o prazer de ser recebido aqui novamente em Criciúma. E queremos abençoar a sua vida. Com mensagens e louvores que edificam ao seu coração. Então dê uma passadinha ali. Converse conosco. Será uma bênção. Quero dar um abraço pessoalmente em você. Para que você saia mais abençoado ainda deste lugar. Que Deus abençoe a todos. E batam palmas para Jesus. Porque Ele merece. Ele merece.